As nossas mãos, cantam as nossas glórias, a valia e a glória, por vós nos treino, o sol da justiça, o Cristo nosso Deus. A valia e a glória, por vós nos treino, e os seus santos de orgulho, os seus jovens. Nos nossos irmãos, nos liberar, a valia e as mãos, o mestre, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino, a valia e a glória, por vós nos treino,